Passando com o Joaçaba, aí a escalação pra você, técnico Paulinho Sarandova, manda a quadra, dois o goleiro Jackson, cinco para Peru, vinte e seis, Bazinho, vinte e sete, Ernesto e trinta e dois, Ian. Escalando agora o time do povo Corinthians, do técnico André Bié, vem com o Joe no gol, número noventa e dois, quinze para Lé, dois, Tatinho, cinquenta e cinco, Marcelo e oito para Guilhermão. Equipe do Corinthians, diretor de Joaçaba, Santa Catarina esse duelo, rolou a bola, vamos juntos com o Joaçaba e Corinthians, RNF 2021, a principal competição de futsal do mundo ao vivo, olha o Tatinho, do jeito que ele tinha, desistiu do lance dele, porque ele viu que o Jackson saiu do gol, fez o lançamento, tentativa do toque de cabeça, olha o Joaçaba chegando, no bate-rebate a bola sobrou, faz a defesa, Joe! Gol! Salva a equipe do Corinthians no chute do Bazinho, boa chegada do Joaçaba, olha o lançamento de nove, o gol! 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 É gol de goleiro, é gol do Joaçaba! Jackson! O objetivo era fazer o lançamento, mas no final das contas, ele fez o gol, fez o desvio ali, espalmou, o Joe não foi o suficiente para fazer a defesa! É gol de goleiro, é gol do Jackson, é gol do Joaçaba, 1 para o Joaçaba, 0 para o Corinthians, Jackson! É, falhou o Joe, né, ficou atrás ali do Ian, que estava atrás do Leia, acabou se atrapalhando. Bola rolada, pintou o chute do Perô, explode na marcação, bola sai pela linha lateral. Aliás, Gilgui, eu nunca fui muito a favor disso aí não, de trocar só para o cara marcar, todo mundo que está na quadra tem que marcar, todo mundo tem que fazer isso aí, não é só atacar não, saber defender uma falta, saber defender uma jogada. É, meio que você só faz isso da vida, né, irmão? Você tem que aprender a marcar. Olha a segunda bola de novo, ó, falta na equipe do Corinthians e drible, né? Leandro, linda jogada, falta nele! Aí você pediu o drible, não foi do Rabisco, mas foi do Leandro no 1 contra 1. Bem o Leandro, né, que está recuperando também, voltando à sua forma, né, passou um tempo aí lesionado. Aquilo, né, ó, saiu para o drible e aí acabou arrumando uma falta ali em cima do Billy, né, ó, ameaça que vai para dentro, vem para a direita, consegue o chute mesmo caído, mas o juiz deu uma falta ali para a equipe do Corinthians. A quarta bola na vida dele, né? Ah, a gente tem que usar aqui a linguagem do futsal, né, o pessoal gosta. O Éder bateu na defesa do Jackson! Éder Lima, lindo giro! Tentou o lançamento, vai lá, sobrou, tentou a cabeçada. O Corinthians trabalha mais atrás com o Joe. Olha só o chute, Joe! Salva de cabeça! Quase ele toma o seu segundo gol adiantado. É, o Joe tentou meter essa bola na paralela, né, a bola foi pingando, deve ter pego ali, acho que no bico do tênis do Éder Lima e sobrou, acho que se eu não me engano, para o Peru, não, para o Ian. Bateu muito bem, o Joe muito bem também, né, teve noção ali de tempo, espaço, não colocou a mão na bola. O Joe é um jogador alto, um goleiro alto, acabou tirando de cabeça. Escanteio, o João Saba, o chute, sai jogando o Corinthians contra o ataque, Timão, Éder Lima, bateu! O berfeu em dois tempos do Jackson, o Corinthians vem com tudo, emboscado, empate, você conferindo esse duelo com a gente. O que eu ia falar, Gui, esse piso é um piso que fica muito escorregadinho, já tinha visto no lance anterior, a bola do escanteio, o jogador do Joe Saba estava inteiro para bater e escorregou. E aí a bola sobrou aqui, o jogador do Joe Saba veio para tentar o um contra um, se eu não me engano aqui era o base. Vem na cobrança Tatinho, ele contra Thiago Luzi, perdeu! Mandou para fora, Tatinho! E o time do Joe Saba comemora com o goleirão Thiago Luzi que cresce, Tatinho manda para fora, se salva o Joe Saba! É, tentou bater, só trocou o lado, né? Na outra ele tinha dado rasteiro no lado direito e agora tentou rasteiro no lado esquerdo, né? Você vê como o Thiago se abaixa ali, é que é obviamente daqui da cabine. Quero empate no primeiro tempo, vem Timão, Rabisco, bateu! Deu defesa do Jackson! Bola vai sobrar lá atrás com o Joe! De novo para você, linda defesa do Jackson, está cedo ainda! Jackson, atativa jogando ali do Ernesto, roubada de bola do Corinthians, 3 contra 2, olha o Timão, chute! Jackson! Vai brilhando! O que vai fazer é quando estiver mais próximo da bola, o contra-ataque, o Guilhermão ganha dividida, dribla, né? E dá para o Tatinho, o Jackson como cresce. E aí o Guilhermão fica pedindo... Galera, rolou a bola, está valendo para você que é fã de futsal, segundo tempo de... E vem o Corinthians, olha o chute, a bomba, Jackson! Parando o batalha! Que bomba! A bola pegou na trave, né? É, foi na trave essa bola, o... Essa o Jackson nem viu a cor dela, né? Foi na trave, explodiu na travessão. Que bico do batalha, hein? Uma pancada do batalha, né? Saiu no contra-ataque, ó, o Peru ficou para trás, né? Deu uma derrapada e o jogador... Tatinho com a bola. Que lindo passe! Jackson faz a defesa! Davis manda para fora! Passe por entre as pernas do Tatinho, perde mais uma chance e o Corinthians! De novo para você! Erro de passe da equipe do Joaçaba, né? O jogador tentou dividir ali para não dar o... Gente, você está comendo, bebendo, acompanhando, manda sua foto, vídeo, bumerangue, participe conosco nas redes sociais. Tatinho, lindo drible, era o Corinthians chegando! Não é possível! Não entra de jeito nenhum essa bola da equipe do Corinthians, que lindo drible do Tatinho, chute cruzado na trave! De novo o Tatinho, lindo drible, de novo! Coisa linda! Jackson, olha o rebate, tira o Joaçaba! É difícil de pegar esse drible aí do Tatinho, hein? E o Corinthians foi muito bem agora, né? Desde a saída de pressão lá, saiu com uma de César, a bola voltou no volante lá atrás, né? O volante que a gente fala é aquele jogador que dá o apoio lá para trás, saiu de pé em pé até a conclusão da jogada do Tatinho, que repetiu o drible. Só que dessa vez o Tatinho não chutou, né? Quis passar a bola para o Davis, e o Jackson já estava esperto na Davis ali no segundo pau. De repente agora era a hora do chute, e o Tatinho resolveu passar aí o Jackson. Abraço para o Billy, do BR Futsal, sempre conosco. Olha o passe! Será agora bem, Corinthians? É, não é possível! Nada feito para o Corinthians! Se não é o Jackson, é a trave, é a terceira bola na trave, impressionante! E o Éder encheu o pé, falou assim, agora ela vai entrar, nem que seja na tora. Aí o Lé deixou a bola rolar, né? Não tirou a velocidade da bola, e o Éder chutou praticamente livre, né? Chutou bem, chutou em cima, né? O Jackson veio embaixo. A base da raça do sofrimento, vem para cima o Corinthians, Jackson! Agora uma bola na diagonal muito boa, né? Debaixo das pernas do Igor ali, ó, que bolão. E aí o Jackson crescendo de novo ali, fazendo uma partidaça o Jackson. Um pouquinho, olha o Corinthians, será agora o Davis? Não, é possível! O Jackson... Não, é possível! O Jackson deu um presentão para o Davis ali agora, né? O jogador veio buscar essa bola de meio, ó, e acabou errando. O Jackson deu muito livre para o Davis, que tentou encher o pé, acabou pegando muito no lado da bola, né? A bola acabou indo para fora, ó. Desculpe aí pelo grito aí na sua casa, mas é para todo mundo saber que é impressionante o que está acontecendo em Joaçaba, Paulinho. Perdeu uma grandíssima oportunidade agora a equipe do Corinthians, né? Roda a bola da equipe do Corinthians. Daí o Fernandinho como goleiro linha. Aventura na esquerda. Linda troca de passes e agora sim! Gol do Corinthians! Fernandinho! O Corinthians tentou de tudo o quanto é jeito. E a bola não entrava. Até que o Bié colocou o goleiro linha. Fernandinho apareceu como elemento surpresa. Bola cruzada, rasteira para ele. E ele marca o gol de empate do timão. Até que, enfim, comemora a fiel torcida corintiana. É gol do Corinthians! Tatinho no fundo. Fernandinho bateu para fora. O Fernandinho vai tomar o amarelo ali, mas... com gosto, né? Porque ele impede o Joaçaba de sair jogando rapidamente. O juiz já está com o cartão na mão. E a gente viu no lance anterior, quando o Leandro pega essa bola e atravessa de novo de ala a ala. E aqui o fixo fica vendido, né? Porque o jogador que recebe a bola já acelera a bola no fundo. Olha o espaço que o Fernandinho tem, né? Acabou pegando mal. Mas essa bola não pode ficar atravessando de ala a ala, senão a equipe do Joaçaba vai sofrer bastante para chegar, principalmente nessas bolas que vêm para o fundo. Mas eu gostei do Fernandinho agora. O cara tem que tomar cartão amarelo? Para isso. Tomou o vermelho, hein? Mas ele já tinha o amarelo, né? Já tinha o amarelo, ele foi expulso. Mas ok, ô Paulinho. Ok. Porque era uma situação para evitar o gol. Só que aí o problema foi o primeiro que ele tomou por reclamação. É aí que não pode tomar. Você tomar para evitar um gol, beleza. Só que aí já tinha tomado por reclamação. E esse por reclamação que faz a diferença. É, aí você tem que ter toda uma leitura de jogo, né, Gui? Porque assim, com certeza quando o Fernandinho ficou nessa bola lá, os jogadores do Corinthians já retornaram, né? Para fazer como se fosse um goleiro. Porque o jogador não vai conseguir chutar essa bola com tanto... Esse canto é o paraquibro do Joaçaba. Com a mais em quadra por dois minutos o Joaçaba. Peru bateu! Joe faz a defesa! Depois a bola bate na trava e sai. A gente viu o Bieta tentando orientar ali, né? Agora o Davis troca de lado com o batalha. O Corinthians vem com dois na frente, né? Para não ficar correndo atrás da bola, né? O tempo inteiro. Mas o Peru adiantou, né? Invadiu ali aquela zona. E chutou, né? O Davis tenta adivinhar o passe lá na esquerda. Deu esse jogador a menos. Só vai voltar ali cinco contra cinco, restando dez segundos. É o Joaçaba. Linda troca de passes. Olha o Joaçaba! Cresce! Joe! O que acontece agora é que eu... Agora tem que vir o outro ala para atacar. Porque o Paulinho Sananduva mudou o cara do meio. Antes era um destro. E aí você empurrava ele para a perna ruim. Agora mudou, né? O cara do meio é um canhoto. E aí a bola veio lá... O aperto veio lá do outro lado. E aí o cara ficou com a perna boa, né? Para dar sequência na jogada. Isso aí vai do treinador. Prefere não colocar o goleiro linha. E pinta o chute na trave! Agora o Joe tirou com os olhos essa bola. O chute do Ernesto. Bola na trave do Ernesto. Se salva o Corinthians. Contou tanto com a sorte o Joaçaba, né? E é fim de jogo em Joaçaba! Um para o Joaçaba! Um para o Corinthians! Tudo igual entre as duas equipes.